Meus amigos, existem curiosidades no mundo que deixa a gente assim um tanto perplexo. Essa semana, Nininho de Tomás, meu parceiro, meu irmão, meu amigo, me mandou uma história aqui, mandou um vídeo aqui, feito pelo Chico Museu, lá do Piauí. E eu fiquei curioso e eu resolvi fazer um cordel. As muralhas do deserto sertanejo. Essa história é interessante, porque ela diz assim, ó. Quando um doido endoidece querendo outro doido endoidar, alguém diz, isso é doidice, doideira de admirar, um doido com outro doido endoidece o meu pensar. Aí o nosso personagem principal diz em cordel assim, fiado não vendo não, que fiado me dá pena e as penas me dão cuidado. Para viver descansado não posso vender fiado. É a palavra do nosso protagonista dessa história. Eu vou contar a história para vocês em cordel, que diz assim, a juntar pedra, seu moço, é um serviço pesado. E qual seria, por isso, o resultado conquistado? Na vida existe de tudo, um tanto e mais um bocado. Nota-se que o ser humano, ainda em desenvolvimento, a juntar pedras é um ofício, não se vê a todo momento. Ou o juízo fica mole ou derrete o pensamento. Mas se for contar os motivos dessa inusitada ação, dirão que é coisa de doido? Que tem pensar fraco então? E como então se justifica o fazer desse cidadão? É no miúdo da caatinga desse chão sertanejado, que se vê pelas estradas por ali amontoado uns lagedos, que se vê por todo canto ajuntado. E qual será a intenção, a razão ou serventia de ser ajuntador de pedras? Qual será a filosofia? Confesso que só de olhar chega me dá agonia. São trincheiras construídas pelo prolongar da estrada, uma em cima da outra, devidamente arrumada, como se fossem muralhas ou uma visível barricada. Com essas pedras sobrepostas, digo a verdade sem fim, daria para reconstruir as muralhas de Berlim, as torres gêmeas americanas e o muro da China. Enfim, a ponte Rio de Terói, as muralhas de Jericó, as cataratas do Iguaçu e as pirâmides do Faraó, atravessando o Nordeste, que vai daqui até Caicó. Com as pedras que ele ajuntou, dá para cobrir o Maracanã, refazer o Morumbi, pois com sua mente sã, ele faz a matemática, sua memória não é vã. Pirâmide, muros, muretas, muralha e outra encheira, o ajuntador de pedras faz isso com brincadeira, mas qual de fato seria a sua intenção verdadeira? Na aridez do sertão, onde tudo é só quentura, um sujeito muito simples, de gesto e alma pura, nessa sua empreitada tem por prazer essa postura. Ali mora Barba de Bode, há 20 anos trabalhando, e essas montanhas de pedra ele segue ajuntando. Será que um dia vai parar? É o que estamos esperando. Barba de Bode é esse, o apelido do Raimundo, aliás, sendo um deles, para conhecer mais profundo, os outros informarei em menos de um segundo. Presta atenção, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Visconde de Sabugosa, Pica-Pau Amarelo, e também Coroa de Rosa, Sapurquim, e outros tantos que se perdem pela prosa. Onde é que fica Carobal? É bem pertinho, eu respondi. Basta atravessar as montanhas das pedras, juntas ali, no nosso estado querido, chamado de Piauí. Chico Museu esteve lá e fez essa reportagem do ajuntador de pedras naquela árida paisagem onde o sertão é poesia que embala bela viagem. As pedras de seu Raimundo, no Guinness Book vai entrar? É o que estamos esperando essa façanha conquistar. Tomara que tudo dê certo para a moda e ele se amostrava. Olha, gente, que coisa linda, né? É o ajuntador de pedras lá do estado do Piauí, seu Raimundo, barba de bodes, Visconde de Sabugosa, o homem tem mais apelido que o jegue de Luiz Gonzaga, e é um exímio matemático, meu compadre, velho. Entra lá no Zetube do nosso amigo Chico Museu para você conhecer um pouco mais da história desse caboclo, ajuntador de pedra. Vidal França dizia, quem carrega pedra tem juízo mole, seu Raimundo. Presta atenção, mas que coisa bonita. Um grande abraço, muito obrigado.